O carioca André Salles é o novo CEO do Grupo Lactalis no Brasil. Esteve no Palácio Piratini e foi apresentado ao governador José Ivo Sartori. O grupo possui cinco fábricas no estado, uma fábrica em Teutônia, uma fábrica em Juí, duas fábricas em Três de Maio, uma fábrica em Santa Rosa. Nós produzimos leite UHT, produzimos manteiga, requeijão e queijos do estado. E hoje nós somos o maior captador de leite no estado e exportamos 80% de nossa produção para outros estados brasileiros. A Lactalis compra leite de 8 mil famílias no Rio Grande do Sul. Das indústrias lácteas, é a que mais gera impostos no estado. No ano passado, recolheu 68 milhões de reais aos cofres do Tesouro Gaúcho. Nós já investimos no estado nos últimos dois anos cerca de 120 milhões de reais. E recentemente investimos numa nova linha de PET para envasar leite e uma nova linha de manteiga que colocaremos em marcha agora em meados de novembro. André Salles substitui o polonês Marek Warsivoda, que desde 2015 era o CEO da Lactalis no Brasil.